Olá meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos que vão ouvir esta palavra. Meus queridos irmãos, estudo da palavra de Deus, hoje nós vamos estudar o evangélico de Jesus Cristo quando escreve João. Vamos começar do versículo primeiro. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunhar, para testificar da luz, para que todos cressem nele. Não era Ele a luz, mas veio para dar, testificar da luz. Ali estava a luz verdadeira, que iluminava todos os homens, quem veio ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por Ele e não conheceu. Veio para os que era seu e os seus não receberam, mas todo quanto receberam, deram-lhe o poder ser feito filho de Deus aos que crer no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a glória com a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Meus queridos irmãos, é a palavra de Deus que nós estudamos nesta manhã. A Bíblia Sagrada nos mostra dizendo, Examinai-vos as Escrituras, cuidai-vos ter nela palavra de vida eterna, porque ela de mim o testifica. Nós aprendemos aqui, queridos irmãos, falando do verbo. Quem era o verbo? O verbo era Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós e está conosco neste momento para nos fortalecer, para nos abençoar, para nos conceder vitória. Veja, querido irmão, que este verbo é Jesus e Jesus é Deus. Ele veio habitar no nosso meio. Ao entrar, ao habitar, ele foi rejeitado. Nós lemos aqui que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos o quanto receberam, deram o direito de ser chamado Filho de Deus, aqueles que crê no nome do Senhor. Meu querido irmão, o maior erro do ser humano é de não aceitar a palavra, é de não aceitar o conhecimento. Chega mesmo dizer, eu já tenho a minha fé, eu já tenho a minha religião. Eu volto a dizer, Jesus não é religião. Jesus, ele é a salvação. E todo aquele que aceitar a Jesus Cristo como o único salvador da tua alma, este terá direito na herança eterna, no galardão eterno, no que o Senhor nosso Deus tem preparado para nós. Nós, no mesmo evangélico de João, já falamos para você, querido, que nós estamos neste momento, escolheando a Bíblia, conhecendo a Bíblia. Fazemos o estudo da palavra de Deus, no mesmo evangélico de João, aqui no capítulo 3, o verso 16, onde está o ponto-chave da Bíblia Sagrada. Ele veio para os céus, mas os céus não receberam, dizendo a palavra, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu teu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Jesus Cristo veio para salvar. Jesus Cristo veio para curar, curar os enfermos, libertar o cansado, libertar o oprimido, dar vida e vida com abundância. Querido irmão, todos que chegaram até a Jesus foram salvos, foram libertos das garras de Satanás. Temos vários exemplos na Bíblia Sagrada, das pessoas enfermas, que aproximaram dele e alcançaram das mãos dele o milagre. E o milagre, amado, não é para todos, mas o milagre é para aquele que crê nas promessas de Deus. Crê no poder do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele opera milagre, ele faz maravilha, ele realiza uma grande obra. Ele ilumina os teus caminhos, porque ele é a luz que veio para iluminar o caminho do homem. Uma vez que o homem não tinha direção, uma vez que o homem não sabia como andar, mas Jesus veio iluminar o caminho dele, mostrar para ele a verdade, mostrar para ele o caminho do céu. No mesmo evangélico, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém tem o Pai, a não ser por mim. Querido irmão, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, ninguém tem o Pai, a não ser por ele. Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo, ele é o Salvador. Lendo-nos a palavra de Deus, enquanto estamos registrados, meus queridos irmãos, e mostrando que Jesus Cristo, ele era 100% Deus e 100% homem. A prova que ele era Deus, que como Deus, ele diz, eu sou o pão vivo que desci do céu, e como homem, ele teve fome. Nós vemos aqui, Jesus era homem, e Jesus também era Deus, onde ele estava, aqui no seu ministério. Hoje, amado, Jesus está na glória com o Pai, Jesus está desta do Pai, mas ele está também conosco, porque a prova que ele está conosco, que nós estamos vivos, o vivo que eu estou falando, amado, é o vivo espiritual, crendo nas promessas dele, acreditando nas promessas dele, porque ele não nasceu da carne, ele não nasceu da vontade da carne, nem do sangue, mas da vontade de Deus, foi que Jesus Cristo nasceu, foi que Jesus Cristo esteve aqui, amado, para nos dar vida, e vida com abundância, para nos dar paz, uma vez, uma vez que o mundo não tinha paz, uma vez que o homem não tinha direção, ele veio, veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todo quanto receberam, deram direito de ser chamado filho de Deus, porque cremos nas promessas dele, cremos nas profecias dele, que ele profetizou dizendo, que ele está conosco, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por ele, até já falei isso nesse áudio, mas eu volto a dizer, no mesmo evangélico de João, o próprio Jesus volta nos destruir, dizendo, como ele destruiu o príncipe Nicodemo, ele falou, Nicodemo tem de nascer de novo, tem de nascer de novo, para entrar no reino de Deus, meu querido irmão, o novo nascimento é um processo para nós entrar no reino de Deus, Nicodemo foi ter com Jesus e disse, Rabi, bem sei que és mestre, vindo da parte de Deus, para fazer esse grande milagre, que tu faz, se Deus não for com ele, Nicodemo disse, mestre, tu é filho de Deus, ninguém pode fazer o que tu faz, Jesus aproveitou esta oportunidade, ele estava ao lado de Nicodemo, ele disse, Nicodemo quer saber de uma coisa, é necessário que todo ser humano venha nascer de novo, nascer somente da água, mas também do espírito, Nicodemo ficou maravilhado, ao ouvir essas palavras, também é possível, quem não fica maravilhado, ouvir a voz de Deus, Nicodemo teve um privilégio, meu irmão, de estar ao lado de Jesus, estar sentado ao lado de Jesus, aprendendo com Jesus Cristo, ouvindo aquelas doces palavras do mestre, e Nicodemo se maravilhava, chegava a dizer, que palavra, que palavra de sabedoria, que palavra é esta, mas teve um momento que Jesus falou, olha Nicodemo, o necessário é vós nascer de novo, não só da água, mas também do espírito, Nicodemo, nesse momento ele foi questionar, disse, mestre, me ensina este processo, como pode Jesus, eu sou velho, vou ter que voltar o ventre da minha mãe e o nascer de novo, é isto Jesus, Jesus disse, não Nicodemo, estamos falando de um nascimento espiritual, aquele que é espiritual, Nicodemo, entende as coisas espirituais, mas aquele que ainda não é espiritual, não tem como entender e compreender as coisas espirituais, o necessário Nicodemo, é morrer para o mundo e nascer para Cristo, mas para morrer, para nascer, tem de morrer, o velho homem tem de morrer, a velha mulher precisa de morrer, para que venha nascer de novo, venha ter uma vida com Cristo, uma vida de paz, uma vida de muita alegria, que Deus te abençoa, que Deus te abençoa, que Deus te abençoa, fica na paz do Senhor, um instante de oração a Deus, para Deus abençoar, tudo que foi dito, neste momento, por esse estudo maravilhoso, aqui no Evangelho de Jesus Cristo, quando escreve João, amado Deus e amado Pai, é no teu nome Senhor, queremos te dar graça por esta grande oportunidade de estar te clamando, te agradecendo por esta vitória, te agradecendo pelas tuas palavras, por esta conquista, por este estudo maravilhoso que realizamos neste momento, abençoa esta vida Pai, que ouvira estas palavras, que a presença do Senhor, esteja na vida dele, na vida dela, em nome de Jesus, Deus te abençoa meu irmão, canal família abençoada, IPDA abençoando, vida.